Olá pessoal, aqui é o MK, bem que sejam bem-vindos a mais uma pessoa que queriam viver Agora, a gente ficou aqui parado aqui em baixo Ok, esta aparece do outro lado Ok, pronto, era esta a chave Portanto, aqui está tudo Tenho balas com chique, penso eu Ok, pronto, isto é muito estranho Que é isto? Ah, foda-se Olha, estou parado What the fuck? Que merda é aquela? Ok, pronto, tenho de abrir outra vez a porta e é por caralho tudo burrado Mas como é que eu vou matar aquilo, mano? Pronto, eles dão-me balas, destino daqui é para disparar Oi, ele levantou Ah, o chapo... Ah, o chapo... Ah, ok Eu vou fazer aquilo e tenho que andar a clicar sempre no 1, ok, pronto, já percebi Parece lá em cima, um gajo também é a pulga, acho que não é Apenha-se isto... Ai é porca-buja, ninguém está sempre a apontar Ainda lá agora Ainda lá agora Ainda lá agora Ok, aqui não há nada Não Preciso dar relógio Se aparecer mais algum Um gajo está f*** Não consegui, toma Vais para o caralho Morre Camilo F***-se Ok, parece que não há mais destas Parece A música mudou Mudou tudo Não há nada aqui atrás Ok, tem luz na cozinha F***-se Foi uma pique Na cá F***-se 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 Ok, se assim o pedes A gente procura F***-se F***-se Sem mais nada F***-se 's F***-se 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 Isso não abre F***-se O que é esta porta? Ah, é estranho. O que é que vou vir aqui para o mesmo sitio, meu? Não apanhei nada de mais. Ah, videotape, é verdade. Agora tenho que ir para um dos quartos em que a gente entrou. Que tinha um... Que tinha uma... Ai vá, me dividi. Agora se me lembro acho que era este. Não, não era este, acho que era o terceiro. 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 Era mais fácil não chegar aqui. Estar assim este para entrar. Regressa, vamos ao terceiro andar. Agora ammo pronto. Ok. Temos de ir, entrar pelo segundo. O que é isto? Ok. Vamos entrar aqui, vira o quarto. Ah, depois ainda não sei o código. É que era o segundo andar. Aqui está 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 o quarto de ser. Aqui está o quarto de ser. Isso é uma complicação. Ok. Ou era aqui? Não, aqui não há dvd nenhum. Não, não era por aqui, não era por aqui. Não, por aqui também não. Talvez. 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 Ahá, está aqui. Olha! Está branco para o próprio. Já chega, já chega. Vamos ver se está. Ok, deu. tudo certo? Hmm- Oii, oi, oi! 3,7,7,9 Boa maneira de meter um COD Agora 3,7,7,9 Vamos lá Então COD aqui a favor Escape Apartments Com o elevador Ok Então temos de voltar para as escadas Que é aqui Quarto andar Quarto andar 3,7,7 Ok Os amigos estão aqui no cantinho Ok, o valor já chegou, bora, bora E a mensagem é de pelo mundo a mensagem que eu tenho Que mocha Que mocha O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Amam, amam, amam. Quanto mais amam eu tiver melhor. Ok. Parece que não há nada. Quanto mais amam eu não estou a gostar muito disto. Eu não quero avançar. Deixei de descer. Se eu não passe a descer mesmo. Estou deixado. Estou deixei de descer. A sanidade mental de quem é que está... Está a ver muito trocada já. Mais amam, amam. Deixei de descer. Ok. 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 Deve ser assim. Ah. Ok. 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 Tentando todos os novos agora Tomas Tomas Vai me tenta Toma Não to Eu não sabia que ele ia ser mais forte E agora tenho que fazer o load Agora tenho que fazer o load Vai ter que ser assim Não é o que? Epa Cai logo Ok A possibilidade do pessoal Fala 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 Você é fraca Fala 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 Não conseguem Fala 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 Sai que não sei e até que tomou um tiro de escorta bota, mais os cilindinhos e tá choquendo oi oi rão ó tá lá corra mais um já está Ok, pronto. Não vai achar só o doelter feita porque o mundo viu isso. Mas o doelter não vai tentar. Ok, pronto. Este já foi. Ah, outro filme, ok. Ok, este era o apartamento onde a gente estava. O que é? O que é? O que é? O que é? Espere, eu não sou um deles. Quem é você então? Eu não sou ninguém. O que? Você não deve estar aqui. É muito perigoso. Estou curioso? Espera. Por que você está usando uma garrafa de gas? Você está estúpido ou algo? Eu acho que quero transformar um deles. Eu não posso confiar em você. Eu não sei se você é verdade. Apenas deixe-me alone. O que? O que? Acabou de falar comigo? O que? O que? Mesmo? Também não percebo. O que é, o que é cá no céu? Alors, a capítulo 2 o is a doctor? É si mesmo! O is a doctor? Mas quem é, ele? O que ele, aquele panell? E aí Agora aqui não há nada Há mais esta porra mano mas o que é isto de exercício não Estão tendo balas Não é uma saída Eu estou por ter balas no meu carasso Balas Mais o que ele gás Não ao contrário Ao contrário Ok eu estou a perder balas a mais E espero que Ok O que é isso Meu Deus É uma caneta ok O que é isso Isso não é cobrante Mas agora estão-me a dar muita vida Será que eu estou a usar mal a pistola Não deveria estar a usar a pistola e ainda estar a usar o placo Ok aqui não há nada Pelo menos é o que acontece Agora consigo ir para aqui Uma sala sem nada estranho Não tem nada ainda Não tem nada estranho Não tem nada estranho O que é que me mandavam para aqui se não tem nada No outro lado Poder não tem nada Eu estou a piorar estou a partir e para aqui Eu estou a fazer No outro lado Não tem nada Não tem nada E ai primeiro Não tem nada Estranho Não tem nada Deixar Ok, agora está subindo... O que é que está a esquerda? Não pode subir... O que é que está a esquerda? Não pode subir a parte da frente do carro... O que é que está a esquerda? O que é que está a esquerda? Não, não, não... Calma lá, calma lá Um, dois, três, dois, dois... Um, dois, três, dois, dois... Um, dois, três, dois, dois... Puta caralho... Uma bala... O que é que eu fiz? Foda-se... Foda-se... Ai, ganha em foda-se... Ai, ainda é que eu perdi a merda de uma bagagem Foda-se... Ah... Foda-se... 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 Arquete, que você está falando? Eu preciso de ajuda, por favor! Mezme! Para o Seat Pluschquatzê. Goddammit! Help me! Seat Pluschquatzê, Seat Pluschquatzê, seat Pluschquatzê, seat Pluschquatzê, prepare. Oh! 5, 2, 4, 7. Ok. Pistola para a frente. Pistola para a frente. Pistola para a frente. Há uma porta para este lado. Pessoal, aqui eu não sei. Isto é uma porta que está aberta. Aqui não há nada. Oi? Que merda é este? Andar Aqui não há nada Wtf Não vou respirar Não vou te descer OI 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 Nesta direcção Não é nesta Descer realmente Ok eu não vou É só descer Porque eu nem vou aos outros lados Nem me interessa sinceramente E o motocicleta não combina lá muito bem comigo Um save sim vai lá Pelo amor de Deus eu só quero um save Um save E água de foda-se Bem pessoal a gente vai ficar por aqui Não se esqueçam de dar o vosso like Subscreve-me no canal E partilhem se quiserem Fui